11 horas, você que faz parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado, Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Analisando os Fatos. Um programa que leva até você ciência, filosofia e religião na visão espírita. Analisando os Fatos, uma produção Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos. Programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. E hoje estou aqui com um convidado muito especial, primeira vez no Analisando os Fatos. Seja bem-vindo, Kaique Assunção. Olá, obrigado, Eduardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Um prazer estar aqui. Estou aqui com um pequeno acidente. Gente, a Leila vai me ajudar. Derrubei chá na mesa. Eu sou uma pessoa discreta, Sheila. Eu não gosto que os ouvintes saibam de nada que está acontecendo. Tem que ser tudo feito de forma muito discreta, entendeu? Mas deve ser a emoção por estar recebendo o Kaique aqui. Aí derrubei o chá. E o Kaique está aqui com um objetivo muito especial, né? A gente vai falar sobre um tema... A gente procura aproveitar o Analisando os Fatos para trazer o tema da atualidade, mas também trazer uma pessoa que vai falar de algo que seja a sua especialidade. E o Kaique vai falar sobre a questão da arte, né? A arte da divulgação da doutrina espírita. Qual a importância da arte? E aí a gente vai falar de arte, a gente vai falar de... Os ouvintes foram mandando, né? Poesia, desenho... Mas é claro, a gente lembrou, sobretudo, né? Que o movimento espírita é tão importante a questão das peças teatrais. Exatamente. Que o nosso Kaique é especializado. Os filmes ditos espíritas. Tem alguns, vários aí, que estão chegando. Filmes que retratam personalidades espíritas, que trazem a ideia da doutrina. Nós temos também a música espírita, enfim. Existem diversas formas da gente... Coesia espírita também. É, da gente divulgar a doutrina espírita através da arte. Então, se você gosta da arte, é difícil quem não gosta de alguma coisa ligada à arte. Eu acho difícil isso. Sem dúvida, sem dúvida. Eu concordo. Seria até estranho uma pessoa não gostar, em algum momento, de uma música, de um filme, de uma peça teatral, de uma poesia, de pintura. As pessoas falaram da pintura. É tanta coisa aqui que o pessoal vai cobrando. Você não falou da pintura, mas calma, gente. O Kaique me ajuda. Então, na verdade, esse movimento artístico, espírita... Primeiro, há que se fazer uma diferença... Desculpem. Há de se fazer uma diferença entre arte espírita e espiritualista. Isso. Espiritualista que trata, de alguma maneira, sobre vida após a morte, ou algo que transcenda a matéria. Talvez seja o termo mais apropriado. A arte espiritualista existe de montão por aí. A arte espírita é aquela que segue a doutrina codificada por Allan Kardec. Vou dar um exemplo. Teve um filme aí, da nossa época de criança, adolescente, você deve lembrar, de um homem que morria, desencarnava, e reencarnava como um cachorro. Lembra disso? Isso é arte espiritualista. Mas, segundo a codificação kardeciana, sabemos que isso não é possível. Então, não é arte espírita. Falamos sobre isso ontem, em um debate na Rio. Exatamente. O filme Ghost, por exemplo, conquanto apresente... Conquanto apresente... Muita coisa que pode ser debatida e estudada pela doutrina, é também um filme espiritualista. E daí vai. Então, existe, na verdade, por aí, muita coisa que é espiritualista e que o espírita deve tomar um certo cuidado para não dizer que é espírita sem o ser. A segunda questão, agora falando da arte espírita, é que ela nasceu na época de Kardec. Kardec incentivou a arte espírita. Na época, já se fazia peças teatrais. Muito legal isso, hein? Sim. Tem gente que olha para Kardec... Ah, Kardec era muito sisudo. Kardec não era voltado para essa questão da arte. Olha o engano aí. Na verdade, antes dele ser Kardec, o professor Rivai, ele escreveu uma peça teatral. Pouca gente sabe disso. Olha, rapaz. Mas o Henrique, o Kaique, estou te chamando de Henrique hoje, não sei porquê. Mas, na verdade, meu nome é Carlos Henrique. É, exatamente. Kaique é abreviatura, é o nome artista. O Kaique já chegou chegando. E aí o pessoal deve estar se perguntando assim, o Eduardo não falou o telefone da rádio, o Eduardo não divulgou. Então, é porque ele já chegou chegando. Então, quem está chegando também, o Kaique está aqui junto comigo, ele vai falar um pouquinho daqui a pouco, né, sobre ele, sobre o trabalho dele na divulgação da doutrina espírita, através da arte. E você que está chegando, aproveite, participe. Telefone 3386-1400. 3386-1400. É o telefone. A Leila que já enxugou aqui a tragédia que eu fiz aqui na mesa, já está pronta lá para atender vocês no telefone. Você pode participar também pelo site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioridejaneiro.am.br Pelo Facebook da Rádio Rio de Janeiro. Estamos ao vivo no Facebook. Curtam, comentem e compartilhem o programa. Hoje, num horário diferente, muita gente vai ter dificuldade, muita gente não sabe desse horário ainda. Devido à questão da propaganda eleitoral, nós estamos começando uma hora antes. Então, às 11 horas, durante todo esse período eleitoral, o Analisando os Fatos será às 11 horas. Mas como o programa fica disponível no Facebook, vai estar na nossa página do YouTube, então vocês não vão ter dificuldade, caso não consigam ver ao vivo, de em algum momento do dia, vocês terem a oportunidade de ver aquilo que a gente está trazendo aqui, sobre a divulgação do Espiritismo, através da arte. O Kaique já deixou aí coisas que nem eu sabia, essa coisa de Kardec já escreveu uma peça teatral, coisas inéditas para a gente refletir o quanto que a doutrina espírita trabalha com a arte, o quanto ela é importante dentro da casa espírita, o quanto ela é importante dentro do movimento espírita para a divulgação. E a gente utilizou uma matéria, que eu tinha enviado também para o Kaique, que a gente sempre utiliza uma matéria que ela serve como um start, como um início, para a gente começar a falar sobre o tema. E o site Hoje em Dia, ele divulgou o seguinte, que o cinema brasileiro vive a segunda onda de filmes espíritas. E diz o seguinte à matéria, o ator mineiro Danton Mello não sabia quem era Zé Arigó, quando foi convidado a viver o médium no cinema. Já tinha ouvido falar do Dr. Fritz, mas como nascia em 1975, e Arigó morreu quatro anos antes, ele diz, possivelmente a entidade estava incorporando em outros médios. Ele puxa da memória. Rodado no início do ano, em Congonhas, terra natal, de José Pedro de Freitas, o Zé Arigó, o longa dirigido por Gustavo Fernandes, faz parte de uma segunda onda de filmes espíritas no país. A primeira durou de 2010 a 2014. O documentário João de Deus é o primeiro a chegar ao cinema, já em cartaz. Nós temos aí filmes que vão retratar a história de Divaldo Pereira Franco, um filme que já vai também trazer Allan Kardec, biografia dele, com o Wagner de Assis. Então, o cinema já percebeu. Os mensageiros. Os mensageiros. Enfim, são muitos filmes que estão chegando e que mostram também o interesse da indústria do cinema por saber o quanto desperta o interesse do público a ideia, as ideias espíritas, independente de quem é espírita e de quem não é espírita. Isso é que é interessante, porque as pessoas falam assim, ah, o filme é para espírita. Não. Muitas pessoas curiosas, eu conheço diversas pessoas que não são espíritas e que gostam de consumir tudo que vem da doutrina espírita. Seja livro, seja uma peça teatral. Você chega para um amigo, vamos ver uma peça teatral falando sobre a vida após a morte? Ah, vamos sim. Você espera que eu sou católico. Porque isso desperta interesse. Na verdade, assim, segundo o próprio Kardec, o principal meio de divulgação da doutrina espírita seria a arte. E ele fala que a doutrina espírita transformaria a própria arte porque daria uma outra dimensão a ela. Ele não fala com essas palavras, mas ele quis dizer isso. E é o que nós estamos assistindo no Brasil e no mundo, de alguma maneira. A arte espírita, já existe peças e atrás espíritas sendo feitas na Europa. A Ana Rosa esteve lá recentemente com violetas na janela. Então, assim, eu lembro de uma história logo que eu me tornei espírita na década de 90. O presidente do Centro Espírita, o seu Humberto, que já desencarnou, ele comentou que na época da novela Viagem, a primeira vez que foi passada, os Centros Espíritas lotaram de gente querendo saber o que era o Espiritismo, o que não era. Então, eu acho que esse movimento artístico, ele tem essa função importante de chamar a massa, o público em geral, que é simpatizante, o curioso, para entender o que é a doutrina espírita. Nós vemos que a Rede Globo está investindo novamente com uma novela, novela das seis, que está vindo aí agora, com uma temática sobre a reencarnação. porque já identificou que o público gosta, tem interesse. Enquanto eles evitem falar espírita, porque senão eles não querem segmentar o público. Compreensível. Mas a ideia... A ideia espírita está aí. É, uma ideia espírita que está ali contida, sem dúvida alguma. Então, eu acho que esse movimento de filmes, sobretudo, novelas, eu tenho certeza que nos bastidores espirituais disso daí, há, sem dúvida alguma, espíritos. que trabalham no bem e, sobretudo, na divulgação da doutrina espírita, inspirando todo esse pessoal a fazer esse tipo de trabalho. Sem dúvida alguma. Acho que eu só vejo benefícios, claro, desde que tudo seja passado com qualidade, com atenção, com carinho que a doutrina espírita merece. Porque quando você está, de alguma maneira, divulgando a doutrina espírita, não é o seu ponto de vista, não é a sua ideologia. é o ponto de vista da doutrina espírita. Então, há que se ter um cuidado, porque todos nós, nesse momento, nos tornamos porta-vozes da doutrina espírita. Então, essa é uma preocupação, na verdade, eu também já falei isso até no programa da Yasmin Madeira, que é, se ter a qualidade da arte espírita, entende? até porque, não só como divulgação funciona a arte espírita, como também meio de consolo, pessoas com problemas, que pensam mesmo em suicídio, puxando aí, que é o mês dedicado, né, a se falar sobre isso. Estamos em setembro amarelo. Exatamente. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que a gente passa, é uma história que, do Gerson, inclusive, né, que eu já contei isso uma vez, posso contar de novo que nunca é demais, a gente fazia dois mil anos, e um dos personagens de há dois mil anos, o Pilatos, está lá no livro Ele Se Suicida. Claro que o suicídio, na época, era visto de uma maneira, era uma maneira honrosa de se sair da vida e, na atualidade, a outra, felizmente, né? E, claro que, de maneira alguma, eu falei, essa história já tem anos, não foi, obviamente, recente. E eu coloquei a saída de Pilatos ali, o suicídio, de uma maneira, uma série de imagens, que, claro que não havia uma legenda falando o Vivo Suicídio, de maneira alguma, né? Mas dava a entender, poderia passar para alguém que estivesse com problemas até incentivar o suicídio. E ele falou que aí, olha só, olha como é que está isso daqui, está vendo? Sem querer, você pode, na cabeça de uma pessoa que está cheia de problemas, incentivar o suicídio. Com certeza. Repito, gente, não é que eu falei Vivo Suicídio, é uma questão de como a cena foi organizada, né? E de imagens específicas. Então, é por isso que eu sempre falo que há de se ter um cuidado sobre como se monta uma peça espírita, um filme, de maneira geral, porque a gente também está consolando muita gente, né? Não é incomum chegar gente ao teatro, ah, eu ia me matar, eu vim andando, de repente, vim aqui, não sabe nem onde entrou. Não sabe onde entrou. Isso acontece muito. Sim, até que recentemente eu não tenho tido notícias. Aqui na rádio é uma coisa espantosa nesse sentido. A pessoa dizia assim, eu estava ouvindo essa rádio, eu nem sei que rádio é essa e nem como eu cheguei até ela. E a pessoa, através disso, evitou o suicídio. Agora, uns anos atrás, até anos atrás, acontecia muito nas peças, não só minha, como outras também, outros companheiros relatam isso. Então, por isso que há de se ter um cuidado de qualidade doutrinária, porque ali a arte funciona também como um pronto-socorro, né? Então, é um cuidado que você tem que ter com a arte espírita. Isso que você está falando é muito importante, porque muitos ouvintes que estão chegando poderiam pensar assim, ah, esse assunto de arte, ele não tem muito a ver com a questão doutrinária, tem tudo a ver. Tudo a ver, porque como eu falei, Kardec disse que o principal meio de divulgação da doutrina espírita seria a arte. Segundo, porque além da questão da divulgação, conforme eu acabei de falar, a arte espírita consola. A arte espírita, Desculpa aí que o microfone dele estava baixo demais. A arte espírita consola. Em terceiro lugar, os bastidores espirituais, por exemplo, de uma peça teatral espírita, são muito semelhantes aos de um centro espírita. Ah, ali todo um trabalho espiritual, inclusive de médicos e socorristas, médicos e socorristas, que estão ali mesmo até tratando enfermidades, né? Então, você percebe que quando se faz teatro espírita, por exemplo, quando se tem um show de música espírita, é uma extensão direta do trabalho feito no centro espírita. E pouca gente tem consciência disso. Entende? Pouca gente tem consciência disso. Porque a gente tem uma vulgarização, digamos assim, da arte espírita no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, e no Brasil, sem dúvida. Mas eu tenho um pouco de receio, Eduardo. Olha que eu já estou nessa há vinte e poucos anos, né? Eu já vi pelo menos duas ou três gerações de artistas espíritas nesses vinte e vinte e quatro anos, talvez. Você já está há quanto tempo aí na caminhada? Ah, desde 1995. Há quanto tempo? Vai fazer vinte e cinco anos. É isso? Eu estou um pouco, eu só não sou muito bom em matemática, não. Mas eu me preocupo muito mesmo, Eduardo, sem de maneira alguma polemizar, de maneira alguma. Nem quero falar sobre isso, mas essa vulgarização da arte espírita às vezes me preocupa. Então o espírita faz parte. A gente sabe que tem muita gente que entra nessa para ganhar o dinheiro sem a preocupação dos cuidados e até do conhecimento doutrinário, sobretudo da obra de Kardec. Exatamente, tá? Exatamente. Gente, de maneira alguma eu quero funcionar como um índex, tá? Eu não sou, eu tenho falhas, eu tenho, sem dúvida alguma, limitações como qualquer um. Mas se eu não tivesse, por exemplo, lá atrás, a supervisão de um Gerson, o que eu teria feito com a dois mil anos? Será que, de alguma maneira, aquilo ali não prejudicaria alguém? Será que, num outro ponto, a doutrina não seria ridicularizada porque eu não soube passar alguma coisa direito? E sim, gente. Falando no Brasil, há um filão, né? você fazer peça espírita e há, gente, por aí sim, que não é espírita. Talvez tenha rido algumas vezes a algum centro, ou lido alguma coisinha, um romance, e faz peça espírita. De maneira alguma, eu quero combater ou dizer, não vão assistir, gente, pelo amor de Deus. Mas o espírita tem que ter sempre bom senso, é o que a doutrina pede, não é isso? E eu acho também, Eduardo, sinceramente, que a arte espírita de alguma maneira, em algum nível, ela tem que servir à filantropia. Se ela não serve à filantropia, se ela não ajuda às instituições, não só espíritas, mas um asilo, um orfanato, uma creche que precise, ela não serve para nada. Claro que a gente luta com muito sacrifício, não temos patrocínio, muitas vezes eu mesmo tive prejuízo, tive que tirar do meu bolso, minha família sabe disso, mas se de alguma maneira ela não serve a essa questão da filantropia, para mim, é uma arte morta. Com certeza. Agora, claro, que cada um avalie por si, a gente está aqui conversando sobre um tema, é bom reafirmar, de maneira alguma a gente está apontando é A, B ou C, peço desculpas se alguém, que talvez eu nem conheça, esteja achando que eu estou, ah, que é que está jogando, não, jogando em direta de maneira alguma, mas eu tenho realmente muita preocupação com isso, que na medida que essa arte vai se vulgarizando, vai se popularizando, é natural que a gente, é natural que a gente perca um pouco de qualidade, né, ou que outras pessoas curiosas veem, talvez até sem ter noção do que está, do que está sendo passado, do que está defendendo, né, então eu tenho muita preocupação com isso no momento atual. A gente está falando num assunto, claro, todos estão nos escutando, a Rádio Rio de Janeiro, ela tem uma grande, um grande cuidado em somente divulgar aquilo que é doutrinariamente correto. Sim. Então, a gente não está aqui, claro, julgando, nós temos aí um mercado, por exemplo, de livros, as pessoas consomem livros espíritas de uma forma muito intensa, mas nós sabemos que há livros doutrinariamente confiáveis e há uma enxurrada de livros que não são confiáveis. Muitos. E é nosso dever, é o que o Kaique está falando, não é uma questão de crítica, a gente está conclamando os nossos ouvintes, a comunidade espírita, a estudar o espiritismo, porque você, uma vez estudando o espiritismo, você, uma vez conhecendo a obra de Allan Kardec, você vai estar apto a ver tudo. Exatamente. E saber diferenciar, isso aqui está correto doutrinariamente, isso aqui, a pessoa, o autor, o idealizador, ele teve uma ideia muito própria dele. E isso é o que a gente está falando. É porque se trata, exatamente, de como, dos problemas que o ser humano tem no dia a dia, o que ele vai buscar na doutrina, a grande maioria está ali na qualidade de enfermo, que está buscando todo tipo de ajuda, muitas vezes pedindo socorro para problemas familiares graves. Então, essa é a responsabilidade, quem acha que a arte espírita é uma brincadeira, não é. eu posso dar um testemunho que eu cheguei num centro espírita, que eu já sou conhecido, e esse presidente veio e falou assim, quer que dá uma olhada nisso daqui, chegou esse projeto aqui de peça espírita, que eu não lembro o nome, eu não sei quem são as pessoas, então, eu não estou aqui de maneira alguma também dizendo que se é ou não que eu não assisti, mas de vez em quando isso acontece, eu me vejo numa situação Eduardo, às vezes até um pouco embaraçosa, o que você acha disso daqui? Olha aqui, chegou esse projeto de peça espírita para apresentar aqui, imagina a minha situação, né? Aí você conhece, realmente não conhecia, eles me deram um projeto para ali, eu achei muito profissional, era um tema muito interessante a ser abordado, mas eu procurei ser neutro, eu falei, olha só, qual o tema daqui? Vida conjugal, separação, a luz da doutrina espírita, vocês vão apresentar, e é um centro grande, isso daqui para uma plateia de pessoas que, na sua maioria, vêm fazer tratamento, estão com problemas familiares, então, há de se ter uma responsabilidade muito grande, porque se ele, ali no palco, passar algo, olha, falando aí de separação, de casamento, de separação, isso é um assunto muito complexo, então, vai que você não os conheça, e eles sem querer passam algo que seja prejudicial, você vai se ver com uma grande responsabilidade diante das pessoas que estão aqui no centro espírita sob seus cuidados, que vêm buscar socorro espiritual, então, eu acho que você tem que conhecer, talvez pedir o texto, ter consciência do que vai ser apresentado, ter, ter bastante cuidado com isso, né, de maneira alguma fechar as portas de maneira alguma, mas sim ter cuidado para que seja passado algo de qualidade que vise beneficiar tanto a quem está apresentando, até para não se complicar espiritualmente, que ainda tem essa, quanto quem está recebendo a mensagem, então, são essas coisas que é minha preocupação, entende? Então, eu sou idealista, né, eu não estou aqui para trabalhar exclusivamente por mim, eu, no final das contas, a gente está aqui para trabalhar pela arte espírita como um todo, entende? É, a gente está chegando ao final do primeiro bloco, já tem muita gente participando, devido a um pico de energia, eu perdi algumas participações de vocês no Facebook, então, se alguém mandou alguma pergunta, mande novamente essa pergunta para a gente, e no segundo bloco, o Kaique vai falar o seguinte também, as perguntas que nós já divulgamos no Facebook, existem trabalhos de arte no plano espiritual? Ele vai falar sobre isso, de que forma a arte espírita pode contribuir para o progresso da sociedade? De certa forma, já estamos conversando sobre isso. Outra questão, qual a importância dos trabalhos de arte na divulgação da própria doutrina? Ele até falou uma coisa que no segundo bloco ele vai ter que voltar porque os ouvintes vão perguntar que história é essa que Kardec escreveu uma peça, mas é no segundo bloco. Segundo o Kaique, que é professor de história, um cara que se dedica a estudar a história, Allan Kardec, eu não sabia disso, hein? É, mas assim, não é peça espírita, antes, mas ele escreveu uma peça. Eu não sabia, não conhecia esse VR de Kardec. Sim. Mas dentro do segundo bloco tu fala sobre isso. Qual era a opinião de Kardec sobre a contribuição das artes para a alma humana, para o desenvolvimento? E também a gente gostaria de saber de você qual o tipo de arte espírita que você mais se interessa? Então nós temos aí as peças, o Kaique já sei que vai voltar nas peças teatrais. Tem os filmes espíritas, a gente tem a música espírita, domingo que vem estaremos lá no Centro Espírita Regeneração com o nosso evento A Música Espírita está no ar. Já acabaram todos os ingressos, sucesso absoluto. Estaremos lá para dar um abraço em vocês, esperamos encontrar muitos amigos por lá. Tem a poesia espírita, enfim, você ouvinte, qual a arte que você mais gosta, que você mais é ligado? Então no segundo bloco, tudo isso com o nosso amigo Kaique Assunção. Já, já voltamos. Estamos apresentando Analisando os Fatos. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. A emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 1422 ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Desde o meu mandato como deputado federal e hoje como senador, trabalho para garantir recursos às nossas cidades. Já são mais de 200 milhões de reais destinados aos municípios do Rio de Janeiro, os mais atingidos com a crise. São recursos que atendem setores de geração de emprego, saúde, educação, indústria e turismo. Para continuarmos este trabalho, peço o seu voto. Senador Eduardo Lopes é 100. Propaganda Eleitoral Gratuita, MDB. Meu compromisso é com a defesa de um Rio de Janeiro sem a intolerância de Crivella. Vote Atlanones, estadual 15015. Estadual 15015. Como deputado estadual, trabalhei muito na recuperação fiscal do Estado. Trouxe a emenda para construir o Hospital do Olho em Duque de Caxias. Por isso, peço o seu voto para dar continuidade ao nosso trabalho. Rosenberg Reis, 15016. Rádio Rio de Janeiro. Fazendo você muito mais feliz. Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos. Apresentação Eduardo Araújo. Estamos de volta, apresados ouvintes, com o programa Analisando os Fatos. Programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. Nosso convidado de hoje, Kaique Assunção, está vindo aqui falar para a gente sobre a arte, a divulgação do espiritismo através da arte. Como isso é importante, como isso ajuda pessoas que não têm conhecimento, que nunca foram numa casa espírita, ter um primeiro contato. Esse primeiro contato é fundamental, não é Henrique? Às vezes você tem um amigo, vai ter uma peça aí, o Kaique está fazendo uma peça, vamos lá, mas eu não sou espírita, mas o tema é interessante. Vai falar sobre a vida após a morte, só para você dar uma olhadinha. E aí a pessoa olha, aquilo toca a ela, e a partir dali, ela se interessa em estudar a doutrina espírita. Isso já deve ter acontecido muito, você já deve ter visto muito isso. Já, 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 bastante. Sem dúvida alguma, ao longo desses anos, sim, como eu falei, não só comigo, mas com vários, né? E o que era comum, reafirmando, essa questão da pessoa ir andando, ah, eu ia pensar em suicídio, nem sei direito como eu vim parar aqui. Eu não tenho tomado conhecimento que isso tenha acontecido de um, dois anos para cá, mas deve acontecer, sem dúvida alguma, né? Sem dúvida alguma. Aproveita, né, a gente está voltando do segundo bloco, para o Kaique falar, para quem não conhece o Kaique, para ele falar um pouquinho do trabalho dele, da trajetória dele, dentro dessa questão da arte, da divulgação do espiritismo através da arte, os trabalhos que você está realizando no momento. Exatamente. Vamos aproveitar esse segundo bloco para isso. Então, eu sou ator, diretor teatral, já era ator, né? Antes de me tornar espírita, e desde então, quando eu me tornei espírita, eu só fiz peças espíritas, e desde então a gente fez há dois mil anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, e atualmente a gente está em cartaz com duas peças. Uma delas é Entre Dois Mundos, que é baseada em diversos livros de Chico Xavier e de Valdo Franco, que aliás, esse mês vai ser apresentado na Semana de Cultura Espírita de Belfort Rocha, dia 30 de setembro. Isso mesmo. E também o musical Paulo e Estevam, que todos conhecem, né, baseado na obra de Chico Xavier, por Emmanuel, que conta a história do grande apóstolo que foi Paulo. Essa, posso adiantar aqui, que estará sendo apresentada no dia, agora, no mês de outubro, às sextas-feiras, no Tijuca Tênis Clube, no Teatro do Tijuca Tênis Clube, e também estaremos em Campo Grande, no dia 23 de setembro. maiores informações na página Cia Teatral Mensageiros, tá, no Facebook, não é os mensageiros, é só mensageiros. E também, quem estava fazendo Abigail conosco, né, e desse ano teve que se afastar por conta de conflito de agenda, foi a Natasha McKenna, que fazia conosco a Abigail, e ela vai ter dois shows aí que valem a pena ser vistos, né, uma delas na Sala Baden Powell, convidada do Nelson Sargento, e outro também vai ser na Tijuca. Mas aí, assim, para não ficar, né, dando informações específicas, procurem a página dela no Facebook, a Natasha McKenna, que lá vocês vão encontrar os dois cartazes, tá, ambas as apresentações vão ser agora, no mês de setembro, o Nelson Sargento acho que já é agora, dia 6, isso mesmo, na Sala Baden Powell, em Copacabana, Nelson Sargento convida a Natasha McKenna, eu acho que é isso. E uma outra apresentação dela mais para o final do mês, na Tijuca. Então, procurem aí, Cia Teatral Mensageiros e a página da Natasha McKenna, ambas no Facebook. Então, vamos dar foco aqui nas questões que nós trouxemos para debater, os ouvintes estão participando, a gente perguntou para você, qual tipo de arte espírita você mais se interessa? Temos várias aí para todos os gostos, então participe com a gente, mande a sua pergunta. Kaique, a gente tem a pergunta aqui que é a seguinte, de que forma a arte espírita pode contribuir para o progresso da sociedade? Quando a gente fala de arte espírita, a gente está falando de divulgação das ideias espíritas. Como isso pode ajudar? Então, na medida em que esclarece a humanidade quanto a vida após a morte, quanto a reencarnação, vamos colocar como exemplo a questão do aborto. se a gente tem noção de que o espírito, quer dizer, o feto em si já é um espírito reencarnante e tem vida, a arte espírita já foi feita, peça sobre isso, peça espírita, inclusive no Rio e fora, exatamente, filme inclusive, ele pode contribuir para chamar a atenção da sociedade como um todo para equívocos que andamos cometendo. Isso se aplica à questão de pena de morte, etc, etc, valores familiares que precisam ser reafirmados e precisamos muito disso na atualidade. Então, eu acho que a contribuição para a sociedade como um todo é esclarecer quanto às mazelas que a sociedade infelizmente tem repetido. Erros que são muito graves do ponto de vista espiritual e que a sociedade não presta atenção, mas que a doutrina e a arte espírita indo adiante, ela mostra com muito mais clareza, de maneira muito mais didática, a implicância disso tudo, as consequências graves que a sociedade assume para si. Outra questão aqui interessantíssima, existem trabalhos de arte no plano espiritual? Com certeza, o trabalho de arte nasce antes de mais nada do plano espiritual e daqui é de lá que eles vêm para cá e nos inspiram. Médiuns, os videntes comentam, isso também não é só comigo, mas com todo o pessoal que faz arte espírita por aí, de que paralelamente ao que está sendo apresentado no plano físico por nós, artistas, de maneira geral, muitas vezes existe uma outra peça teatral sendo encenada por artistas do plano espiritual e que muitas vezes é muito mais rica do que a maioria das vezes, é mais rica do que a gente apresenta. Há também artistas comuns, quando em vida, pessoas comuns que não foram espíritas que chegam ao plano espiritual e se dedicam à divulgação da arte espírita. A gente tem, pelo menos, assim, formação de dois artistas que foram relativamente respeitados, não, foram respeitados e relativamente famosos quando em vida já desencarnaram há muito tempo e que têm nos ajudado quando chegaram ao plano espiritual, tá? Então, assim, o artista em si chegando ao plano espiritual, ele... Não vai ficar desempregado, né? Exatamente, ele tendo consciência do que é realmente a vida, a tendência dele é continuar trabalhando com arte e inspirar os artistas da terra para o bem, ok? Nós vemos os espíritos falando muito sobre essa questão, Allan Kardec em obras póstumas, nós temos lá a questão da importância da música espírita, nós vemos nos livros de Chico Xavier apresentações de musicais no plano espiritual, teatrais, o quanto que a espiritualidade acredita e investe sim na questão da divulgação pela arte. Com certeza, desde a época de Kardec. Kardec tem uma frase interessante aqui, ó, quando dizemos que a arte espírita será um dia uma arte nova, queremos dizer que as ideias e as crenças espíritas darão às produções do gênio um cunho particular, como ocorreu as ideias e crenças cristãs. e ele ainda dizia mais que da mesma forma que a arte cristã ela substituiu a arte pagã, a arte espírita ou espiritualista e que é o que a gente está vendo na atualidade, ela substituiria a arte cristã propriamente dita, né? Com certeza, sem dúvida alguma, estamos assistindo a isso, né? Na atualidade, a gente está tendo o privilégio aí, principalmente graças aos filmes e novelas, de presenciar o que Kardec falou lá, o que está em obras póstumas, né? Sobre essa divulgação como um todo que está vindo por aí que de uma maneira quer chamar a atenção da sociedade no momento em que mais precisamos que está aí a violência, a corrupção desenfreada, onde aparentemente o errado está ganhando terreno e prevalece aparentemente, né? Então a arte espírita está aí para chamar a atenção da sociedade para as verdadeiras realidades universais. Ó, tem muita gente participando aqui, a Carmelissa Rocha ela diz o seguinte, todo tipo de arte me interessa me ajudando a evoluir estou participando com certeza a Rita Martins do Nascimento minha querida amiga e irmã ela diz gosto muito de dança e teatro tem dança espírita também? Existe dança espírita sim, existe aí Rita vamos fazer uma dança espírita contato recentemente há pelo menos um ou dois grupos que eu conheço que se ocupam disso procura na internet minha irmã realmente eu devo declarar que eu não posso citar nome de algum grupo de dança espírita eu sei que existe não tinha a menor ideia procura na internet existe poesia espírita dança espírita teatro espírita filme espírita olha aí o que não falta são opções de entretenimento para o nosso público com certeza o Jorge Pereira também está aqui batendo palmas a Maria de Fátima Rodrigues ela diz olá agora mais cedo sim agora durante a propaganda eleitoral às 11 horas com analisando os fatos a Patrícia Colodete ela diz sou mais ligada nas músicas espíritas temos grandes cantores eu fiz parte do clube de arte que conheci pela Yasmin Madeira adoro o Carlinhos Conceição ela é fã do Carlinhos Conceição temos aí o Carlinhos Conceição temos a Natasha Mequena temos a Rio Alvaldo Filho temos Marcelo Daimon temos Alan Filho Maria Alza Tiscati o que não falta Haroldo Mendonça e grupos espíritas também né nós temos aí por exemplo o Espírito da Alma os Samaritanos então nós temos todo tipo de música espírita né para os mais variados gostos aí mas sem dúvida a música espírita toda vez que eu estou com problema eu tenho que escutar a música espírita para relaxar você é assim também ou não? também e é interessante né a gente fala a música espírita ela tem como é que eu vou dizer um significado diferente nós temos aí todas as religiões trabalham muito a questão da música sim e é muito legal eu gosto de músicas católicas músicas evangélicas e elas têm suas diferenças a música evangélica por exemplo ela é aquela música do louvor é aquela música que te levanta ali que te dá uma força a música espírita eu sinto na música espírita aquela coisa que faz a gente refletir faz a gente olhar para dentro de si mesmo ela realmente faz relaxar né e é uma tomada de consciência exatamente a música espírita ela é uma aula é aquela reflexão que a gente tem a oportunidade de através da música você pega músicas aí que ficaram marcadas mar da vida e vai fazendo associações fazendo a gente refletir sobre a vida sobre a morte então a arte seja a arte espírita seja a arte cristã a arte espiritual né nós temos aí as doutrinas orientais também com as suas divulgações tudo que vem para o bem tudo que tem origem de Deus com certeza é uma contribuição para uma sociedade melhor sem dúvida eu lembrei de uma música que ela pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro ela é hiper cantada em todos os centros essa ganha disparado quanta luz quanta luz todo mundo todo centro espírita canta em algum momento é verdade quanta luz ó a Cristiane Mansouris ela está falando e a literatura a literatura também é uma forma de de arte sem dúvida alguma né acho que a gente já falou um pouco dessa questão da literatura falamos bem né exatamente da importância que tem a literatura espírita mas assim eu acho que na atualidade há uma vulgarização de livros espíritas eu gosto de acompanhar nas livrarias comuns né não nas livrarias espíritas Saraiva Siciliana e tal o que que tem sido produzido e lançado de 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 livros espíritas né impressionante como como se lança livro a todo momento dos mais variados médiuns e eu me isso sobretudo me preocupo muito com a qualidade muito mesmo então mais uma vez aqui vamos mandar um abraço pessoal a Fátima Silva a Francisca Liduína da Silva ela diz que a arte eleva a nossa alma e é verdade você vai numa peça espírita você vai num musical espírita é muito difícil você entrar de uma maneira e não sair diferente de alguma maneira tocado sem dúvida alguma porque toca tudo que está envolvido ali ainda mais quando a coisa é feita de forma profissional né que não seja feita de forma improvisada quando as pessoas não tem ideia o Kaique do que é preparar uma peça de cunha espírita é um trabalho imenso né muito muito grande sobretudo musical que era uma área nova pra mim né eu não tinha noção do quanto de trabalho o quanto de gasto se tem pra se fazer um musical eu tô literalmente assim eu saio exausto muito mais exausto que antes do teatro muito mais e claro a gente procura sempre aperfeiçoar mais e mais e mais e a tendência é que tenhamos pelo menos da minha parte né mais musicais espíritas adiante mas isso a gente fala algum dia agora eu não posso falar e você tá unindo né a questão teatral com a questão da música com certeza sobretudo assim as músicas que a gente no Paulo Estevam a gente procurou procurou colocar músicas que já eram do meu espírito ou né a maioria então é muito conhecida de todos nós uma pergunta interessante né que é muitas não sei se já aconteceu com você de você ir dormir e acordar com uma ideia eu vou fazer tal peça então até que ponto a espiritualidade você sente né a gente de vez em quando a gente faz programas aqui sobre a questão da mediunidade Kardec diz no livro dos médios que de alguma forma todos nós somos mais ou menos médiums porque todos nós estamos em contato com o mundo espiritual mas ele prefere chamar de médium aquele que tem uma faculdade mediúnica ostensiva sim no entanto né os artistas aqueles que trabalham com a arte eles são muito inspirados como é que você vê na sua vida como ator né como aquele que também cria aquele que tá sempre pensando essa ajuda espiritual essa inspiração no seu trabalho então essa vai ser uma resposta um pouco longa mas bem interessante até umas duas da tarde ah tranquilo faltam só 20 minutos inspiração é uma coisa que bate a qualquer momento né por exemplo eu tô trabalhando num projeto novo que eu não tinha muita ideia eu estava durante o dia tive que parar e anotar tudo e sem dúvida alguma que a inspiração ela vem sobretudo pra mim quando todo mundo tá dormindo que eu tô em casa início da madrugada onde eu consigo escrever melhor também essa questão de acordar com ideias é muito comum agora eu posso dar um testemunho meu questão mediúnica que eu já também já tive a oportunidade de falar sobre isso mas eu tenho saídas do corpo eu tenho vivências num plano espiritual muito fortes e isso às vezes eu me ponho em contato maior tanto com trabalhadores né assim que querem ajudar mostrar o que deve ser feito quanto também com entidades que querem atrapalhar tá então eu poderia falar mil histórias mas eu vou contar duas uma delas é com relação ao Paulo Estevam né a gente faz essas peças num plano espiritual anos atrás a gente foi a um local no plano espiritual fazer renúncia aliás é um livro que me emociona muito de Paulo Estevam anos atrás eu lembro que era um teatro relativamente pequeno e eu assim as minhas vivências são muito fortes num plano espiritual tá e havia um transporte na lateral do teatro nos esperando eu saí tinha uma pracinha muito florida uma pracinha bem pequena mas muito assim bacana bonita sabe e outra que foi mais forte ainda que quando a gente foi ano passado quando a gente estava fazendo Paulo Estevam que já há bastante tempo que a gente não consegue fazer peça em Niterói né gente o plano espiritual muita gente cobra isso o plano espiritual organizou no ano passado um evento do Paulo Estevam em Niterói e aí eu vou te falar que eu cheguei mais cedo eu lembro de estar ajudando a organizar eu lembro que estava muito cheio eles fizeram algo assim montaram um local só para isso né e eu lembro dos atores chegando eu lembro que dois atores do grupo não fizeram a peça eles substituíram por alguém do plano espiritual que não deixaram eu lembrar agora onde é que vem aí a comprovação disso Eduardo é isso que eu queria chegar um dos atores lembra também não foi só eu a lembrança não foi só minha isso é muito importante e tudo o que ele a gente ia comentando exatamente que esses dois atores que não fizeram a apresentação com a gente ele falou fulano e beltrano não estavam foi tudo assim muito corrido para a gente não tem como estender mas assim detalhes de como foi como deixou de ser quem estava quem não estava como foi recebida a peça foi lindíssima energia nós dois lembramos disso os outros obviamente não lembram mas é acho que é uma história muito interessante sobre isso eu me vejo vira e mexe fazendo essas peças no plano espiritual e acho que a mais emblemática foi essa ter feito Paulo Estevam em Niterói já fizemos no plano espiritual quem lembra lembra quem não lembra paciência agora está devendo para os encarnados lá de Niterói pois é a gente está lutando vamos ver se a gente vai para o Sesc acho que não esse ano a agenda já está bastante cheia talvez só aconteça ano que vem mas sem dúvida alguma a gente tem muita vivência agora é interessante que a gente está falando aqui sobre a arte espírita e a inspiração espiritual para o desenvolvimento da arte espírita mas as trevas também trabalham em cima da arte nós vemos que temos filmes de conteúdo muito ruim horroroso filmes de terror de violência filmes com promiscuidade sexual a arte infelizmente também é utilizada como veículo de divulgação pelas trevas sem dúvida alguma eu acho que sobretudo na atualidade a gente liga uma televisão só vê desgraça ou apelação e a arte espírita ela vem para acender uma luzinha no meio dessa sociedade então fica aí como um alerta aos artistas espíritas que estão começando agora como eu já fiz isso eu já fui um iniciante lá atrás ainda sou com certeza mas a gente tem uma experiência de vinte e poucos anos que já conta em alguma coisa fazer arte espírita não é lazer é chamar para si todo tipo de problema todo tipo de energia negativa todo tipo de energia contrária sobretudo diante dessa sociedade em que temos uma série de informações menos dignas e apelativas então se você se propõe a consolar momento em que essa grande massa nos traz desesperança desespero desânimo né a gente só vê notícia de assalto de morte e os trabalhos bons que ocorrem por aí talvez em maior número não são mostrados trabalhos do bem de maneira geral então você se propõe a fazer arte espírita é todo tipo de problema não tem sim que nós só temos glamour muito pelo contrário é problema é problema e tem que persistir tá então prezado ouvinte é cuidado porque você tem que fazer as suas escolhas a gente verifica que tem pessoas que acabam optando por consumir determinado tipo de arte mas uma arte que denegre uma arte que é negativa que joga pra baixo é cuidado com que tipo de novela você vê que deixa seu filho assistir cuidado com que tipo de filme né nós vemos crianças falando que vem filmes de terror em casa eu tinha medo é então a gente entende que nós podemos e temos o direito livre-arbítrio de vermos o que nós quisermos mas temos que tomar cuidado porque dentro da ideia que nós conversávamos aqui a arte ela pode ser divulgada tanto pelos planos do bem os espíritos do bem como por aqueles que ainda trabalham com as trevas eles também sabem investir na arte para divulgar as suas ideias e fica aqui Eduardo como uma forma de incentivo tudo que a gente falou pra que quem queira fazer arte espírita ou esteja iniciando que fique como incentivo pra fazer uma arte de qualidade que pense na complexidade do que está se envolvendo o primeiro o que que eu vou apresentar apresentar pro meu público vai chegar todo tipo de pessoa ali com problema com dificuldade pensando em suicídio com problemas familiares separação com filho doente com esposo doente então cuidado que não é só entretenimento é consolação segundo as dificuldades vão vir de montão está preparado porque os bons vão estar por perto mas olha os inferiores também eles vão estar ali por perto querendo afogar digamos assim você de qualquer jeito então é só pra situar e como uma forma de incentivo pra persistir quem quiser ou iniciar mas com bases firmes e eu sugiro também muito que comece devagar vai montando o edifício qualquer que seja o trabalho de arte espírita devagar com calma eu não aconselho a entrar querer entrar pra fazer de tudo de uma só vez entende eu sugiro que vá devagar ó tem a Solange do Niterói ela diz o seguinte estou amando o programa e contribuo dizendo que o Kaique é tão guerreiro que um dia ele atravessou a Bahia né Bahia de Guanabara para me entregar quase 20 ingressos para a peça teatral elodio o seu esforço fique com Deus é a Solange do Niterói minha irmã Solange muito obrigado pelas palavras eu na verdade assim eu gosto né há pessoas que amigas que de vez em quando me acompanham nas divulgações das peças eu gosto então eu posso dizer que eu conheço o movimento espírita do Rio Grande Rio praticamente todo e do Estadual né que é onde eu tenho maior contato conheço alguma coisa do movimento espírita da Bahia de São Paulo isso realmente me coloca em contato direto com o dia a dia dos centros espíritas né eu gosto muito disso é uma coisa legal também que o Kaique faz nós participamos de algumas peças e ele sempre procura ajudar as casas espíritas o movimento espírita com doação de alimentos a União Espírita Carlos Chagas já foi beneficiada lá em Ramos e te agradecemos aqui de público né porque você está divulgando a doutrina espírita através da arte e também está levando ajuda àqueles que às vezes falta o necessário mandar um abraço para a Bisa lá de Irajá ela já esteve aqui um abraço Bisa está adorando o programa Angela Domingues lá de Fragoso falando das peças espíritas vamos estar em Magé apresentando o musical dia 16 de setembro tem gente tu fica falando o pessoal está cobrando aqui a Vilma Paternucho ela diz adoro peças espíritas apenas que não tem muito aqui em Marechal Hermes hoje é perto de mim a gente acabou de fazer Paulo Estevam aí no mês de agosto fica de olho na nossa página Cia Teatral Mensageiros que a gente sempre posta melhor meio de divulgação é esse Facebook Cia Teatral Mensageiros ela fala que acho muito louvável chamar nossos irmãos através da arte Deus já está te iluminando nessa caminhada obrigado minha irmã com certeza aí tem um ouvinte aqui dizendo poxa só cheguei agora mas estou adorando escuta reprise Norma Maristela do bairro de Todos os Santos na arte eu só gosto de ver romances e ou épicos que edifiquem Eduardo você havia perguntado sobre a peça que Kardec escreveu é interessante a gente comentar isso exatamente para tirar um pouco daquela questão sisuda que as pessoas eu já ia até esquecer enquanto você vai procurando vamos mandando mais abraço aqui então Maristela o programa vai ficar disponível na página do Facebook da Rádio Rio de Janeiro amanhã ele já estará disponível no YouTube também da Rádio Rio de Janeiro então não vai faltar oportunidade de você rever o programa na íntegra a Marlene de Nilópolis também está parabenizando o Kaique ele já veio aqui em Nilópolis também trazer convite esse cara ele leva entendeu ele faz o trabalho e ainda leva o convite é isso aí o Vinícius de Irajá que também está aguardando consulta médica e ouvindo Tim e Vanessa e lembrando aqui da importância dessa questão grandes nomes grandes músicas a gente deve utilizar algo deles ano que vem em outros trabalhos se tudo der certo grande abraço aí Vinícius a Eliana da Vila da Penha o Francisco de Realengo Tatiana de Senador Camará enfim muita coisa muita gente participando aqui nós agradecemos então Kardec ele escreveu uma peça comum não é peça espírita ele não era ainda não conhecia ainda os fenômenos espíritas 1845 ele só se envolveu em 1854 que ele ouviu falar pela primeira vez e tal e começou a se envolver então quando ele ainda era o professor Rivai ele escreveu vou ler aqui pra vocês um musical não, perdão uma comédia romântica chamada Uma Paixão de Salão que foi apresentada em Paris na época foi em parceria com um outro jovem Leonardo Galois acho que é isso que mais tarde até seria historiador e biógrafo de várias obras publicadas por Kardec a peça consiste de 13 cenas e foi apresentado num teatro em Paris em 1845 ele reafirma aqui que realmente não há nenhuma referência mediunidade ao espiritismo mas conta que essa experiência com o palco que teve contato com espetáculos de magnetismo e experimentos de eletricidade mecânica foi fundamental para avivar ainda mais o interesse de Kardec pelos fenômenos mediúnicos mais tarde muita gente não sabe disso existe sim Kardec olha essa informação para mim pois então vou falar uma coisa aqui no ar também falando aqui do nosso querido Gerson é uma coisa que ele tinha me proibido de falar agora ele já foi paciência uma das nossas peças contos da outra vida ele está aqui olhando para você ele vai continuar olhando uma das nossas peças que apresentamos em 2009 contos da outra vida ele é o autor pronto falei ah Gerson só aí Gerson está entregue agora Gerson a ideia foi dele eu só dei uma supervisionada mas é dele nosso querido Gerson Simões Monteiro que auxiliou como ator em várias peças junto com o Caí ele fez parte da companhia até praticamente ficar doente muito legal eu já falei sobre isso aqui que um dia antes ele teve que se internar e ele ficou lamentou porque ele tinha uma apresentação que ele queria muito ir em vassouras então mandar um abraço aqui para Cléia Cardoso de Queiroz a Pathy Figueiredo a nossa Cristal Rangel sempre participando o Beto Orlando um abraço Cristal a Cristal está grande divulgadora da rádio do trabalho o Beto Orlando falou que nós somos parecidos somos irmãos mas ele é muito mais bonito Beto imagina o Eduardo que é mais bonito você está exagerando a Francisca Luidina a Fátima Silva mas quem aqui vamos ver aqui muita gente participando eu fico até perdido então nós agradecemos a todos vocês agradecemos aqui ao Kaique como é importante falar sobre a arte na divulgação do Espiritismo a Ecléia está dizendo o seguinte estou prestando atenção no programa e fazendo almoço é uma arte também não é? na verdade cozinhar é uma arte nesse momento falar isso para a gente na verdade é um massacre sobre nós a Maria a Marcia Helena dizendo que Kaique é um grande divulgador da doutrina continue esse belíssimo trabalho você é uma grande incentivadora da arte Márcio um abraço para você e para o maridão é e a Fátima Silva quer ver esse musical a Cirlei Santos também está mandando um abraço enfim muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam nesse novo horário durante o programa eleitoral vamos divulgar o Espiritismo com alegria e a arte com certeza é um grande veículo para isso muito obrigado Kaique muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam muita paz a rádio Rio de Janeiro levou até você analisando os fatos este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte do Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro